DJ William, a mídia do momento Amor não é segredo entre a gente E meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Batidão, batidão, estrona Essa é pra todos os paredões Vem comigo, vem, vem com ela DJ William, a mídia do momento Amor não é segredo entre a gente E meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer DJ William, a mídia do momento Sabe quem é né, diferenciado Vai, chama, chama Por você, eu mudei, fiz de tudo Briguei com o mundo pra poder ficar com você Eu larguei minha farra, deixei a cachaça Troquei as noitadas Agora sei o que é amor Você me ensinou a amar A nossa química rolou E não tem como mais negar, não tem como mais negar É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É batidão Mais uma, mais uma Os Playboy Kings Com você, eu mudei, fiz de tudo, briguei com o mundo pra poder ficar com você Eu larguei minha farra, deixei a cachaça, troquei as noitadas Agora sei o que é amor, você me ensinou a amar A nossa química rolou, e não tem como mais negar É que eu estou apaixonado, coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado, coração vagabundo ficou no passado DJ William, a mídia do momento DJ William, a mídia do momento Menina, me dá sua mão Deixe bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão O sol, tu me amou que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Menina, me dá sua mão Deixe bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto de um rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se ama Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão O sol, tu me amou que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se ama DJ William, a mídia do momento Tem uma coisa que eu preciso te contar Faz tempo que eu tô querendo te falar É que esse teu sorriso perfeito O teu jeito não sai da minha mente Cê que já percebeu, eu não sei disfarçar O jeito que eu te olho não dá pra negar Fico todo sem jeito Quando eu tô na tua frente Sei que você tem medo de se magoar Se entregar de novo e se machucar Mas deixa eu te mostrar que dessa vez pode ser E vai ser diferente Deixa eu te amar Nenê, vem cá Deixa eu te amar Nenê, me dá teu coração Se você falar assim pra mim Eu seguro na tua mão Amor, eu te prometo que nunca vou te largar não Nenê, vem cá Deixa eu te amar Nenê, me dá teu coração Se você falar assim pra mim Eu seguro na tua mão Amor, eu te prometo que nunca vou te largar não Te largar não, te largar não Ah Vem com o Heavy, vem Mais um batidão romântico DJ William A mídia do momento Batidão estrona vai Ei, tem uma coisa que eu preciso te contar Faz tempo que eu tô querendo te falar É que esse teu sorriso perfeito O teu jeito não sai da minha mente Sei que já percebeu eu não sei disfarçar Disfarçar o jeito que eu te olho não dá pra negar Fico todo sem jeito quando eu tô na tua frente Sei que você tem medo de se magoar Se entregar de novo e se machucar Mas deixa eu te mostrar que dessa vez pode ser e vai ser diferente Deixa eu te amar Nenê, vem cá Deixa eu te amar Nenê, me dá Teu coração Se você falar assim pra mim Eu seguro na tua mão Amor, eu te prometo que eu nunca vou te largar não Nenê, vem cá Deixa eu te amar Nenê, me dá Teu coração Se você falar assim pra mim Eu seguro na tua mão Amor, eu te prometo que eu nunca vou te largar não Te largar não DJ William A mídia do momento Vai, vai E o Japinha, moleque Aê Vai meter o louco Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu? E pra explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Chama Vale Vai, vai, vai Batidão estronda Vem comigo, vem Aê Vamos meter o louco Vamos meter o louco Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Vem com Elvis, hein? MC Elvis novamente de novo Tá ligado, né? Só na diferença Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Elvis apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Oh, novinha, oh, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Oh, novinha, oh, novinha DJ William, você toma meu DJ Vem comigo, vem Vem no canário Vai, chama Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando Elvis apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Oh, novinha, oh, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Oh, novinha, oh, novinha DJ William, detona meu DJ Ô Dona Maria, cadê ela, hein? Vem comigo, vem, TV, vai Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou corpincel Batidão estrada Sempre diferenciando Vem comigo, vem, vem com ela Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou corpincel DJ Willian Performa meu DJ DJ Willian Performa meu DJ Vem comigo, véi Vem com Elvis Essa é diferente, hein? CF Rei Menino do véi Ai Vem comigo Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou Linda, princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria Mas tá perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Bate então, estroda, vai Vem comigo, vem Vem com eles A partida romântica Pra todos apaixonados A diferença tá aqui, viu? Pensa Vai DJ Willian Performa meu DJ Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, meu DJ Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou 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 Linda princesinha Linda princesinha, mas as vezes marrentinha era a menina que eu queria Mas tá perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir? Ou vai desistir de me amar? De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh DJ Winner, performa meu DJ A dia tá feira, a dia tá pesada Vai, vem comigo, vem, vem com Elber, beça Pode vir, tá, chama Liga o paredão, DJ que no baile ela brota Doida de ciroca e vai sentando pros maloca Já louca de bala, ela caiu na maciota Travando com a bunda, travando com a chota Travando com a bunda, travando com a chota Vão travando com a bunda, vão travando com a chota Travando com a bunda, vão travando com a chota DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a chota Vão travando com a bunda, travando com a chota Vai, travando com a bunda, travando com a chota Travando com a bunda, travando com a chota Mais ou menos, mais ou menos Na batida do jeito Travando, travando com a chota DJ William, até a bola, meu DJ Liga o paredão, DJ que no baile ela brota Doida de ciroca e vai sentando pros maloca Já louca de bala, ela caiu na maciota Travando com a bunda, travando com a chota DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a chota Travando com a bunda, travando com a chota Vai, travando com a bunda, travando com a chota Travando com a bunda, travando com a chota Mais ou menos, mais ou menos Na batida do jeito Travando, travando com a chota DJ William, a mídia do momento E tudo vem de novo, diferenciando hein, vai Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado pela, não te dá perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado pela, não te dá perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado pela, não te dá perdido e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá DJ William, a mídia do momento Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela, não te dá pedido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela, não te dá pedido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela, não te dá pedido e vinha que me dá Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela, não te dá pedido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vinha que me dá Atenção, atenção! Inscreva-se no canal e ative as notificações Clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal